Se você clicou nesse vídeo é porque você já sabe, ou pelo menos tem uma boa noção do quanto as palavras-chave são importantes numa estratégia de conteúdo e SEO. Mas talvez o seu problema seja, ainda mais se o seu site é novo, por que você não está ranqueando nas primeiras posições do Google? Por quê? A resposta disso pode ser em palavras-chave de cauda longa. E a gente vai falar um pouco mais dessa estratégia. Olá pessoal, Eric aqui da SEMrush. É importante que a gente entenda que uma estratégia de palavras-chave não é apenas as principais, as de grande volume. Ela precisa ser diversificada em vários aspectos. Um dos aspectos é justamente incluir palavras-chave com mais termos, o que são as palavras-chave de cauda longa. Buscas mais específicas, buscas com uma intenção de busca mais qualificada. E a gente vai explicar um pouquinho melhor nesse vídeo sobre o que exatamente são as palavras-chave de cauda longa. São aqueles termos que possuem mais de uma palavra para construir uma pesquisa na internet. Pegando o exemplo aqui de tomateiro. É uma palavra só, não é uma palavra-chave de cauda longa. Porém, à medida que a gente vai especificando essa busca, a gente chega numa intenção de busca mais qualificada. Que, entretanto, tem um volume de pesquisa muito menor. Não é mais o mesmo volume completo de tomateiro. É um volume muito menor para como tratar doenças de tomateiros. O detalhe é que é muito mais fácil você ranquear nas primeiras posições do Google para essa palavra-chave mais específica. E à medida que você ranquear nas primeiras posições, mais cliques você terá, mais tráfego você construirá também. Bem, essa é a grande vantagem das palavras-chave de cauda longa. Que, apesar do menor volume, elas irão ranquear de uma forma mais fácil nas primeiras posições, mostrando mais o seu site nos resultados de pesquisa e gerando mais tráfego para o seu site. Em resumo, a taxa de conversão dessas palavras é muito maior. Outro ponto importante é que você está fazendo uma busca mais segmentada, direcionando melhor alguém que pesquisa receitas de sushi vegano e encontre o seu link falando de receitas de sushi vegano, tem mais chances de clicar no seu link. Porque você está atendendo melhor essa intenção de busca do usuário com um termo mais específico. Outra vantagem é que, se você eventualmente está trabalhando uma campanha de anúncios no Google, as palavras-chave de cauda longa tendem a custar muito menos, porque o volume de pesquisa delas é melhor. E também terão uma intenção de busca mais qualificada. Ou seja, é mais provável que o usuário que encontre o seu anúncio relacionado a esse termo, por ser mais específico, ele clique justamente com uma intenção mais qualificada e avance melhor na sua jornada de compra. Você estará focando, direcionando o seu anúncio para um usuário mais qualificado, com uma intenção de busca mais qualificada. O que é vantagem para o seu orçamento, com certeza, porque, afinal de contas, você paga por clique. Essas são as principais vantagens. Mas e aí, como encontrar palavras-chave de cauda longa? É muito simples. Eu até vou sair do roteiro aqui, vou sair do roteiro para dar uma dica que não tem a ver com o que estava escrito aqui, que é simplesmente usando o Google. Você digita aí o termo principal e dá uma olhada em Pessoas Também Perguntam. Veja que esse inclui já o termo que você digitou, mas são pesquisas mais longas. Tem uma pergunta associada, já é um termo mais extenso. Isso é uma palavra-chave de cauda longa que você pode trabalhar. E também, no próprio resultado do Google, tem as pesquisas relacionadas, que são termos mais abrangentes em torno deste principal que você digitou e você pode colher algumas ideias. Viu só? Você já encontrou palavras-chave de cauda longa que você pode incorporar dentro do seu conteúdo e ranquear de uma forma mais fácil nos resultados de pesquisa. Mas, voltando para o roteiro, a gente também pode olhar de uma forma simples, com dados, volume, detalhes, inclusive a dificuldade de ranqueamentos, usando a ferramenta Keyword Magic Tool, aqui da SEMrush. Você digita um termo e você verá uma lista de palavras-chave que estão relacionadas a esse termo. Você pode aumentar esse, vamos dizer assim, esse range, essa amplitude desse termo, clicando em Related, que são palavras-chave relacionadas, ou em uma busca expandida. E você terá ainda mais opções. Você pode filtrar por perguntas. O detalhe é que você, além do volume que você pode observar, você pode já observar Keyword Difficult, esse KD que aparece nessa coluna. Isso ajuda vocês a entender o quão difícil é ranquear para esse mesmo termo. E, óbvio, quanto menor for essa porcentagem, maiores serão as suas chances de, à medida que tiver um bom conteúdo, incorporando esse termo, de ranquear nas primeiras posições. E percebam que palavras-chave com mais termos, com mais palavras, as mais extensas, tendem a ter uma dificuldade de ranqueamento menor. Jeito simples, fácil, nessa ferramenta fica tudo claro e muito simples de escolher os melhores termos para você. E se você quiser mais ideias, a ferramenta Topic Research aqui da SEMrush vai ampliar as suas ideias, porque você digita um termo e vê quais são os termos que estão relacionados a esse principal já publicados na internet. Você vê outras ideias que podem incorporar e melhorar o seu conteúdo e gerar mais termos para que você trabalhe dentro desse conteúdo ranqueando ele para palavras-chave mais específicas com uma intenção de busca mais qualificada. Mais ainda, ferramenta de lacunas de palavras-chave aqui da SEMrush. Você digita aí dois, cinco, até cinco domínios dos seus concorrentes e compara o grupo de palavras-chave que cada um de vocês ranqueia. Essa ferramenta fica muito fácil de você perceber o que os seus concorrentes estão fazendo de uma forma mais específica e perceber o que falta do seu lado. e aí você já tem ótimas ideias. Apenas foque em palavras-chave de cauda longa que será mais fácil de você superar os seus concorrentes nessas buscas. E lembre-se, conteúdo de qualidade é sempre o que irá definir se você irá ou não ranquear nas primeiras posições. Entregue boa informação, conteúdo de qualidade, boa experiência para o usuário e tem tudo para dar certo se você focar em termos com menor competição. Essas são as nossas dicas de como trabalhar com palavras-chave de cauda longa, como montar a sua lista e, claro, o que são as palavras-chave de cauda longa. Quer saber mais sobre palavras-chave? Aqui do lado tem um vídeo sobre métricas de palavras-chave. Você vai entender quais são todos esses números e como escolher as suas melhores palavras-chave. Valeu, pessoal! Vejo vocês agora, então, no topo do Google, nas primeiras posições e atendendo a intenção de busca do usuário. Um grande abraço e até o topo!